A Semi-Novos Localiza entre mais uma semana de ofertas fantásticas pra você. Confira, presta atenção. Tem aqui o Goal City Trend 2008 completo, 4 portas e flex de R$ 25,900 por apenas R$ 24,640. Isso mesmo, R$ 24,640. Tem Classic Spirit completo flex 2008 de R$ 26,500 por apenas R$ 24,500. Tem Doblô e LX 1.87 lugares 2008 completa de R$ 44,000 por apenas R$ 41,800. Tem mais, tem ideia, LX 2008 completo por R$ 35,790. Tem Vectra Elegance 2.0 Flex completo com airbag em R$ 43,900. E mais, eles viabilizam o seu usado na troca por um Semi-Novo Localiza e parcela sua entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e financia tudo o restante em até 60 vezes. Semi-Novos Localiza, Avenida Andrômeda, 760 Jardim Satélite, telefone 3931-1964. Porque aqui você roda e pesquisa, mas fecha negócio somente aqui na Localiza. Vem!